A Confederação Nacional da Agricultura estima haver 9 milhões de hectares em 19 estados brasileiros com potencial de conflito com indígenas. Essa apuração é do Caio Junqueira, que já chega aqui e já volta para o Prime. Caio, uma preocupação muito grande, esses conflitos têm aumentado, então todo tipo de informação e mapeamento para evitar que eles aconteçam vale, né? Sim, Thais, o que acontece? Bom, qual que é a origem ali? Bom, a gente tem um problema no Brasil histórico de conflitos fundiários, especificamente o que aconteceu em 2023 que potencializou a ocorrência desses conflitos, principalmente de ruralistas com indígenas. O que aconteceu em 2023? O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a tese jurídica do estabelecimento de um marco temporal na Constituição para delimitar demarcação de terras indígenas. Mas, subsequentemente, o Congresso Nacional aprovou uma lei estabelecendo um marco temporal, então ficou mais ou menos como se fosse um limbo jurídico, claro que a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião, que a última palavra ali acaba sendo do Supremo, mas ficou o Supremo Tribunal Federal julgando em uma linha e o Congresso Nacional dizendo em outra linha. Isso potencializou diversos conflitos país afora e este mapeamento que nós tivemos acesso, que foi elaborado pela Confederação Nacional da Agricultura, ele delimita onde que tem áreas sobrepostas, ou seja, onde tem terra indígena reconhecida, ainda não homologada, mas onde tem terra indígena e também propriedade rural. E aí está o resultado, 9 milhões de hectares, país afora, isso dá mais ou menos 10 mil, mais de 10 mil propriedades rurais e avolumando ali o conflito e um potencial de conflito. O que vem acontecendo nos últimos dias no município de Douradina, no Mato Grosso do Sul, é em parte dessas terras que fazem parte desse estudo, que também, só para dar o crédito certinho, também é da Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul. Ali teve troca de tiros, de seguranças privadas com indígenas, essas informações são da Secretaria de Segurança do Mato Grosso do Sul, que teve troca de tiros. Felizmente, ainda não houve mortes, mas houve arremessa por parte do Ministério da Justiça, da Força Nacional de Segurança, que pelo que eu conversei por lá também, não está adiantando muito a conter os ânimos de lado a lado. Ontem houve a primeira audiência de conciliação do Supremo Tribunal Federal entre todas as partes envolvidas, não houve avanços indígenas, as entidades que representam os povos indígenas ameaçaram deixar a mesa de conciliação e aí está o impasse com o potencial de crescimento e de agravamento em 19 estados do país. Obrigada, Caio. Até já.